olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo bom hoje vamos começar aqui com o gelado de 2x4 vamos lá na frozen core 1 ah já tem uma música aqui da hora bem vindo novamente a esse mundo pela prova última vez o mundo que estava com o gelado depois de congelou não é a última vez eu acho né que é o de 2x5 acho que ele volta pra cá de novo depois de cresceu mil vezes mais e atualmente congelou de novo sem ai se eu vou quenna, tuad, eu vou quenna, gente com aqua, assim negócio com crise de identidade e eu tô nessa fase aqui de novo essa fase é meio complicada mas não tanto assim quanto as outras o problema da fase em sé que escorrega demais por causa do gelo se não mas por isso estava de boa só 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 ir de é bacar não aqui na verdade tem que ir rápido mas sem ser tão rápido a ponto de bater nas coisas olha só esse bicho escorrega do bicho aqui que joga mais presente caramba já que eu tô tão acostumado a ver ele jogar presente que quando eu voltar a ver ele jogar martelo de novo vai ser esquisito por aí freqs eu adoro esse personagem do naruto aí o tal do chucky não tem lugar pra salvar aqui não? salva aí, senão eu vou morrer isso aqui é a mesma fase do outro ou eu tô enganado? acho que eu tô enganado, eu não lembro dessa parte aqui da grade talvez esteja enganado mesmo ai, aliás, tem fase secreta aqui então com certeza não é a mesma coisa vai cair aí no negócio depois eu procuro fase secreta eu já devo ter perdido mesmo se ver se eu não perdi, deixa eu ver ele tá nesse cano aqui de duas cores o cara não para com esse skib sai tá tudo bem não, não tá aqui em nenhum lugar eu devo ter perdido do negócio, mas tudo bem vai dá pra me voltar nessa passagem de novo aqui aliás, eu posso sempre buscar buscar a série do bonitrix também né eu posso trapacear um pouco também não tem nada, de novo esse cara chato então Mario, você não faz isso aí, você também se enfia aí, não enfia não nossa, ele caiu tão rápido cara aí, ela descida ali, levou ele direto pro inferno escorregou, caiu, foi pro inferno não sobreviveu nem pra contar história ali olha, essa descida aqui é do demônio mano esse aqui é o verdadeiro pico da neblina esse aqui é o pico do satanás o darkson ficou bem estranho o cara, ele devia ser atirador profissional ele chuta esse negócio, acerta certinho na posição de avultável esse cara é um profissional já nem adianta tentar competir com ele ele é profissional mesmo eu gostei desse Mario aí, enfiando a cabeça no cano aí mano realmente, deu uma certa emoção vendo ele pra atravessar o cano acho que esse final de fase aqui já é a mesma coisa tá, tinha um bagulho voando aqui que eu não sei o que que era já era, já só tem que tá por aqui, o negócio não é possível a Fazenda Secreta vai tá tão longe assim na fase? acho que não ou sim na verdade né porque é o Vonitrix que fez esse jogo a Fazenda Secreta fica longe as vezes por causa que a fase em ser grande tá, a Fazenda Secreta tava tava pra trás então isso na verdade até que é melhor saber disso isso é melhor só vou ver onde que tava a Fazenda Secreta disso aqui espero que soubesse que eu tenho por algum motivo aleatório ele não tenha ele não tem como eu pausar a gravação que eu vou ver se que eu tinha antes ele pausava a gravação agora não sei porque que esse aqui não pausa velho tem algo de errado é aqui com certeza é aqui eu tenho certeza eu tenho certeza essa porcaria que fica escorregando chato pra caramba não, não entrou não ele não teria entrado se fosse ali não teria entrado tem algo embaixo? não só morte morte e sofrimento pra aqueles que descerem ali embaixo eu acho que eu acho que vai estar passando essa gravação então vai morre aí pelo amor de deus a coisa que eu quero é que você esteja morto ótimo ótimo é tinha que estar em algum plano ah tem que ah tá esse aqui tinha que ter desbloqueado é tem que ter desbloqueado o phase reach mesmo pra vir aqui na passagem tá certo agora eu tenho uma new ex-helic levar para Space Adventure é diferente os dois lados eu acho só o castelo que é o mesmo tá tudo bem então vamos lá Frozen Core essa você lembra né é a mesma coisa agora? acho que é agora é mais ou menos a mesma coisa na verdade não é mas é né é tipo é mas não é aquela coisa não é repeteco de verdade é que é o mesmo mundo mas não é igual vem aca a vida isso a vida é tão forte que ela anda por cima da lava nem ai mano esse que é o poder da vida quando o kibe ó caiu na lava já virou o kibe assado já já fritou já já foi entregue pro mcdonalds não mentira não não é mcdonalds que vende kibe era o habibs? não tanto faz eu não faço propaganda de fast food mesmo quero nem saber tá bom vamos lá chega de palhaçada caraca cara e o beetle lá que consegue andar por cima do fogo também se esse cara é forte eu não sei se esse cara é forte eu não sei Jesus anda por cima da água já viu o beetle lá ele anda por cima do fogo esse sim é poderoso cara ele anda por cima do fogo e ainda e ainda se diverte eu não vou morrer aqui não deixa eu ah Yoshi que vem do vermelho acho que eu nunca nem tinha pego o switch nunca tinha pego o switch vermelho pra ver o que que tinha dentro dele ah mano mas é muito lento eu acho que demora demais pra nascer velho nasce mais rápido aí filho ai é é que ele não engole o chuck né mano tá mas ele engole o kibe mano nenhuma pessoa com fome faria tá vamo lá os os o chuck aí só se divertindo tá achando interessante tá brincando igual um desodorante fecha essa essa madraca seu satanás sai daqui rapaz vai ok completado tá frozen core 3 vamo ver o que vem nessa fase mais gelo né que que mais cê acha frozen core mano um negócio tá escrito que é não tá frozen mano não um frozen ó um frozen ó sequência é o na verdade ó a a prequel do frozen mano esqueci como é que se fala prequel em português então vai assim mesmo não não josh seu desgraçado se você for embora eu morro velho eu não consigo viver sem você vem passa em cima dos sumo brothers aqui já estou de boa passa por baixo ali nem importa tá frozen core dessa dessa parte aqui é um pouco mais divertida eu acho até ou não sei lá só tô falando isso porque eu não tô tomando um brioco muito enquanto você tá tomando um brioco Aí vai ver Só vai começar Só vai começar a tristeza Chega ali Só a tristeza Ainda pegou na bola Você tocou na bola do Chuck Seu desgraçado Não, não, não Não Nossa, Josh Você foi um herói Você será lembrado Você foi o herói da Frozen Core Muito obrigado Você ficará comigo Levarei as memórias Pra lava Nossa Obrigado pelo presente Então, não é culpa Ele pega e ele cai Retardado Pega isso aqui Faz assim Pronto É gol Salva aí Não quero Essas fases de gelo Isso é irritante Quase na mecânica de gelo Eu odeio mecânica de gelo Escorregando Que nem um doente O marido podia Podia ter como Comprar as botas De não deslizar A história da Frozen Na verdade tem isso Aquela roupa de pringüinho Fica escorregando Que é muito bom Inclusive Queria que tivesse Pra tudo Na verdade seria melhor Se só não deslizasse Pronto Tava todo mundo feliz Ficaria com essa palhaçada Fase de gelo É tipo você tentar Colocar Inércia Num shmup Horroroso Gelo é coisa do demônio Pula aí E morre Morre Você gosta de jogar bola Joga bola no inferno Satanás Nossa tem mais coisa ainda Na fase Você é louco Pior que deixa tudo escorregadinho As fases de gelo Deixa tudo escorregadinho Não é só as plataformas Que tem gelo É tipo tudo Até as plataformas Com grama Fica escorregadinho Nossa Essa foi a morte mais tosca Que eu já fiz Só que não Mas foi uma das mais Caraca velho O míssil Ele aprovou As habilidades de ninja Aqui velho Ele usou A técnica De se esconder E aí mano Usou a técnica De camuflagem O miserável É bom mesmo Vou salvar aqui Porque eu não quero morrer Aqui tem que voltar Um milhão de anos atrás Tá Não morri Pesarei a Deus Estou bem Estou bem Não morri E passo bem Bom Então é isso aí Vou deixar esse vídeo Por aqui Valeu aí Todo mundo que assistiu Falou Fui Fui